Oi, pessoal! Hoje a gente começa a aula já trazendo pra vocês várias flores margaridas naturais unidas na posição que nós vamos tecer e utilizar na nossa execução de hoje. Então, vejam só. Nós temos, vou girar, uma, duas, três flores unidas a duas pétalas cada uma, ó. Duas com esta e duas com esta. Na outra ponta, eu tenho mais três flores margaridas naturais unidas da mesma forma. E ao centro, eu tenho três flores que vão unir esta linha com esta linha, formando uma terceira linha de flores margaridas naturais unidas. No caso da da extremidade, você vai ter uma, duas, três e quatro pétalas unidas em duas, em duas e em duas de cada uma das anteriores. Você tem a central desta linha, que você deverá unir todas as pétalas a todas as pétalas das que estão ao redor. E você tem, da mesma forma que esta, a que vem a seguir, que é a da ponta, que também vai receber todas as suas pétalas unidas. Então, minha gente, o interessante de observar aqui, é que nas centrais, você terá união de pétalas, ó, pétalas individual, tá vendo? E união de união. Perceba, olha, esta flor e esta flor estão unidas por duas pétalas juntas, percebem aqui? Esta pétala da flor central, que é a que recebe todas as pétalas unidas, não se une a esta pétala, nem a esta pétala. Ela se une à união destas duas pétalas. Percebem o que eu quero dizer aqui? Todas as uniões feitas aqui foram em pontos baixos, matéria que nós já vimos na nossa aula anterior. Então, eu deixo o link pra vocês das uniões, bem como eu também deixo o link pra vocês das flores margaridas naturais, tanto no final desta aula, quanto na descrição desta aula, bem como no site também, tá joia? Bem, mas agora nós vamos falar do outro lado da peça, que nada mais é do que uma cópia deste lado até um determinado ponto. Essa florzinha que está aqui em cima, na verdade, ela ficará assim, olha, dobrada. Você está vendo eu dobrando aqui? Então, na verdade, o que vai acontecer agora? Eu vou tecer uma, duas, três flores e eu vou unir aqui, um, dois, três, quatro pétalas que eu vou receber união. Então, a flor que eu vou colocar aqui será unida a esta por estas duas pétalas, observe. Tá vendo aqui? Depois eu vou prender esta a estas duas. E a central, a união que terá entre esta pétala e esta, e entre esta pétala e esta. Perceberam? É exatamente o mesmo que eu fiz aqui, porém, quando eu for utilizar a peça, ela estará dobrada. Também haverá a união desta e desta flor, que virão aqui agora, é exatamente na mesma posição. Aonde eu vou fazer a união? Além de com estas pétalas, também a união será desta pétala, desta pétala, desta pétala e desta pétala. Percebem? Então, as pétalas de extremidade, que não possuem união nenhuma do lado da frente, no avesso, terão uniões. Porque esta peça, gente, neste desenho que vocês estão vendo, virará uma capa. Então, eu preciso de um mesmo desenho do lado do avesso para eu vestir a peça. Perceberam? Então, agora, eu vou trazer pra vocês a flor que receberá a união aqui atrás, né? Aqui, olha. Vou trazer esta flor ou esta flor. É a mesma coisa, só mudo o lado, né? E nós vamos unir a estas pétalas e estas pétalas juntas. Estando já com uma flor no exato ponto da união da primeira pétala. Então, você percebe? Olha, eu não tenho pétala nenhuma tecida, tá? Nós vamos unir a primeira pétala, que já está com cinco pontos altos. Lembrando, tá, gente? Cada pétala tem dez pontos altos. Então, é na metade que a gente une. Bem, então, só pra gente retomar, eu estou na ponta aonde eu tenho uma flor margarida natural que vai ser dobrada. Então, lembrem-se da explicação aonde a gente dobrou, porque eu estou agora falando do avesso, tá? Esta florzinha, ela já irá para a parte de trás da peça. Aqui é a frente. Bem, então, eu vou começar a união por esta pétala da minha flor da ponta, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, um, dois, três, quatro. O quinto ponto, eu vou passar a agulha. Vamos só puxar o fio direitinho aqui, que é pra que fique tudo bem legal. Vou puxar uma laçada. Eu estou fazendo as uniões com o ponto baixo. Mas, lembrem-se que na aula das uniões das flores margaridas naturais, a gente falou que a gente pode unir com ponto baixo, com meio ponto, com ponto alto e com pontos altos duplos, triplos, enfim. Pra que a gente obtenha o espaçamento entre uma flor e outra que a gente deseja. Então, assim, fica a teu critério. Posso fazer esta mesma peça unindo com outro ponto? Pode, tranquilamente, tá bom? Mas, aqui, eu puxo mais uma laçada e eu arremato tudo, ó, porque o meu é feito com pontos baixos. Eu estou tentando aproximar ao máximo as minhas flores. Aí, aqui, eu volto a tecer os pontos altos. Eu preciso de cinco, mais cinco, né? Então, você acompanha o meu segundo ponto da segunda sequência de cinco. Aqui, você já vê o terceiro ponto. Agora, nós estamos no quarto e vamos agora para o quinto ponto alto. Entre um intervalo de pétala e outro, eu tenho um ponto baixo para prender, na verdade, para delimitar, na verdade, a pétala tecida. Volto a tecer cinco pontos, porque eu preciso do quinto ponto alto, da metade da pétala, para que eu possa unir a pétala da flor já tecida, né? Então, aqui, você vê que eu já tenho quatro, é isso? Um, dois, três, eu tenho quatro. E agora, a gente está tecendo aqui juntas o quinto ponto. Aqui, já é a união. Então, olha só, vou alargar aqui para te mostrar, porque o interessante é que vocês compreendam o que a gente está fazendo, tá? Olha, eu tenho estas pétalas unidas, eu vou unir esta a esta união, lembrando, aonde já tem união, tem união anterior, você não une a pétala, você une a união. Então, é o ponto baixo da união destas duas que recebe o ponto baixo da união desta pétala com este intervalo. Perceberam? E depois, eu uno esta pétala a esta, eu uno esta pétala a esta, já vou ter que virar, né? Porque já não dará mais para manter, é, aberto, assim, deitado na minha mesa. E vou continuar unindo pétalas com pétalas, porque eu estou fazendo, como eu disse pra vocês, o avesso desta peça. Então, aqui, vamos continuar, então, você vai seguindo comigo esta partezinha da união. Ó, vou pegar aqui o ponto baixo, ó, eu pego as duas alças do ponto baixo, conseguem ver aqui as duas alças? Eu puxo a laçada, ajusto, eu não deixo ficar largão, não, e aqui, olha, ponto baixo. E eu não deixo ficar largo, porque eu quero aproximar. Se você está fazendo com meio ponto, com ponto alto, você já vai ter um aumento deste espaço, deste intervalo na união, tá? Então, aqui, olha, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto. E agora, minha gente, o quinto ponto alto da segunda sequência de cinco desta pétala. Venho no intervalo, coloco aqui um ponto baixo, e eu volto a tecer cinco pontos altos, é a primeira sequência, né, da pétala, para eu poder alcançar o exato ponto da união da próxima pétala, tá? Então, aqui, olha, três, né, pontos altos, quatro pontos altos e cinco pontos altos. Aqui, gente, eu ainda estou conseguindo manter deitadinho, ó, tô tirando o fio, tô ajeitando tudo pra que você consiga ver bem, vamos tirar a agulha também. Ó, tá vendo aqui? Então, já uni, já uni, e agora eu uno esta pétala a esta, perceba que é a união com três pontos, e aqui, pétala que não tem união nenhuma, recebe agora a sua primeira união, e diga-se de passagem primeira e única, tá? Porque aqui não dá pra ter mais união depois. Então, vamos unir aqui, ó, novamente, eu vou arrumar aqui direitinho. Vem cá, meu filho, mas ajeita aqui, belezinha. Vamos pegar o quinto ponto aqui, vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A gente passa a agulha, puxa aqui, ó, e o meu é ponto baixo, tá? E volto a trabalhar na flor que está sendo tecida agora, os cinco, né, pontos altos da segunda sequência de cinco desta pétala. Perceberam? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tecer aqui esta pétala, eu vou chegar ao quinto ponto alto da próxima pétala, e eu vou te mostrar a união que já vai permitir que você observe a capa sendo formada. Então, olhem, volto com a pétala, aguardando a união, tenho cinco pontos altos, né, e nós vamos unir a próxima pétala que não tem união nenhuma. Então, aqui, olha, eu já estou colocando a posição correta, né, você aí vai fazer a mesma coisa, conforme você for executando, você já vai deixando na posição certinha. Vou contar cinco pontos, um, dois, três, quatro e cinco, e aqui, veja, a gente vai fazer o ponto baixo. E aí, a gente volta aqui e tece os pontos altos restantes desta pétala, e eu vou já tecer também os cinco pontos da pétala que vem a seguir, pra que eu possa unir novamente com você. E aí, sim, a gente vai dobrar, porque vai dar pra ver já o formato capa se fazendo. Olha lá, vamos então unir a nossa próxima pétala, vamos alargar aqui e vamos ver? Olha o que que tá acontecendo, olha, eu já tenho uma, duas, três, quatro pétalas unidas. Aqui, já não tem mais conversa, aqui já tem que dobrar, já tem que virar capa, a gente não consegue mais tecer e mostrar pra vocês sem esse formato, tá? Então, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco pontos, ponto baixo é o que eu uso para prender, tá bom? E eu vou fazer aqui cinco pontos altos, então, vou fazer com vocês, porque assim eu já vou mostrar o formato acontecendo, né? Então, eu tenho dois pontos altos, agora nós temos três, nós temos quatro pontos altos e cinco pontos altos. Vou colocar aqui o ponto baixo entre uma pétala e outra, eu vou alargar, vou abrir e olha o que que você vê, ó, já tá formando uma, uma elevação. Porque não fica mais, ele retinho, ele não consegue ficar plano como aqui, ele já está com o formato de capa, eu já sou obrigada a dobrar. Então, vamos dobrar aqui, eu vou tirar essa parte que não é o que me interessa agora. E olha aqui, ó, a flor que está sendo tecida do outro lado, e no caso, né, esta flor que estava aberta até agora, já tá começando a ter que ficar dobrada. Porque não tem pra onde correr, a gente precisa mesmo, é, formar a capa. Da mesma forma que esta flor está sendo tecida e unida deste lado, acontecerá deste lado também. E aí, esta flor ficará dobrada para o resto da execução, para o resto da vida da peça. Porque não tem mais como abrir ao se prender deste lado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou continuar, vamos girar aqui que fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Eu vou continuar tecendo esta flor, eu vou unir somente mais esta pétala, esta daqui não é unida. Estas duas ficam sem união, tá? Então, eu vou continuar unindo esta pétala, estas duas ficam sem união, porque elas só recebem união quando eu tecer a flor aqui embaixo. E aí, olha, as duas uniões virão com as duas pétalas da flor que estará grudadinha nesta, tá? E não esta com esta, ok? Porque senão fica uma flor que tem frente e verso, basicamente é isso. E não é o que nós estamos fazendo, a gente tá fazendo uma capa, tem que ficar aberto, que é pra encaixar alguma coisa aqui, tá bom? Então, vou tecer aqui, vou tecer o outro lado, que é igual a este, e eu vou voltar com esta flor central, pra gente tecer a união deste lado, pegando estas duas, e a mesma coisa deste lado aqui. Então, vejam só, aqui a gente volta com mais uma florzinha já pronta para ser unida, e nós estamos com ela para ocupar este espaço aqui. Então, neste caso, nós vamos ter unidas uma, duas, três e quatro pétalas. As quatro pétalas das três flores, olha, uma e duas da extremidade, que já foram unidas lado a lado com a do outro lado, formando a ideia já de capa, e a flor central, que era a que estava retinha, foi dobrada para que ela faça a parte da extremidade, de tanto na frente, quanto no avesso, tá joia? Então, agora, a gente vai unir da mesma forma que nós vínhamos unindo anteriormente, utilizando os pontos baixos sempre no quinto ponto alto da pétala que está sendo tecida no momento. Então, aqui eu pego a pétala no avesso, eu conto cinco pontos, um, dois, três, quatro, cinco, vou pegar de novo, um, dois, três, quatro, cinco, eu passo a agulha pelo quinto ponto, eu já puxo uma laçada, e com nova laçada, veja, eu faço ponto baixo, porque eu estou unindo com pontos baixos. E aí, a gente segue tecendo na mesma pétala a segunda continuidade de cinco pontos altos, aqui você vê que eu já teço o terceiro, da mesma pétala, o quarto, e agora o quinto. Eu venho no intervalo de uma pétala e outra, e eu faço ponto baixo, aqui vocês já veem as etapas para tecer a flor margarida natural, que é tema de uma aula já postada aqui no canal. Então, na verdade, nós estamos utilizando recursos de aulas anteriores, para que nós possamos tecer esta peça. Chego ao meu quinto ponto alto da próxima pétala, e eu vou localizar, veja só, uma e duas, então, esta é a próxima pétala a receber união. Uma, duas, três, quatro e cinco, passo a agulha no quinto pontinho, faço ponto baixo. Volto a tecer aqui, os cinco pontos altos. Então, vocês acompanharam que eu fiz o primeiro dos cinco, né, da segunda sequência, o segundo, o terceiro, o quarto, e agora o quinto. Mais uma vez, eu intercalo entre uma pétala e outra com um ponto baixo, volto a tecer cinco pontos altos na minha próxima pétala. Então, você já vai acompanhando aqui comigo o terceiro ponto alto. Agora, você vê o quarto ponto alto e o quinto. Lembrando, sempre dez pontos altos em cada pétala, tá? Vou localizar o meu quinto ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer ponto baixo ao redor dele e, mais uma vez, eu sigo aqui tecendo a minha segunda continuidade de cinco pontos altos. Então, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. No intervalo, eu faço ponto baixo, eu vou para a sequência de cinco pontos altos da minha última pétala que recebe união nesta etapa, né? Então, eu tenho aqui três, quatro e cinco pontos altos. Vou pegar a minha pétala da minha florzinha da extremidade e vou aqui, olha, um, dois, três, quatro e cinco. No quinto ponto, pontinho baixo. E aí, eu volto, né, a tecer os cinco pontos altos da continuidade desta mesma pétala. Então, você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto ponto alto. Mais uma vez, ponto baixo para intercalar. Aqui, minha gente, o que nós temos é faltando, restando, dois arquinhos para eu tecer mais duas pétalas que não recebem união nesta etapa. Mas você já vê, olha aqui, todas as pétalas unidas, aqui, mais pra baixo, todas as pétalas unidas desta etapa, que nós vamos continuar unindo, seguindo sempre a posição do outro lado. Isso é que é importante a gente manter. Minha gente, para mim aqui, eu ainda tecerei uma, duas e eu tecerei meia flor. As meia flor serão tecidas uma aqui para a base e uma aqui para cima, porque eu terei esta e esta. E aqui, eu farei uma pela metade para buscar nivelar a direção da capa na parte interna. Então, eu vou tecer aqui e aqui e eu volto para tecer meia flor com vocês e unirmos nesta etapa para ficar retinho. Agora, que nós temos a parte da frente toda tecida, nós temos a parte de trás também preenchida, agora é hora de nós tecermos o meio motivo, então, a metade de uma florzinha desta, para colocarmos neste intervalo e colocaremos também neste intervalo. Então, nós vamos tecer duas meia flores margaridas naturais. Bom, a meia flor, ela é tecida inicialmente com um cordão de três correntes. Você vai laçar e sobre o primeiro ponto que você terá feito, você fará um ponto alto. Nós trabalhamos somente a metade desta circunferência. Então, você vai fazer aqui uma, duas e três correntes para dar a altura do ponto alto. E o total de pontos altos que nós precisamos ter aqui é a metade do total da flor por completo. Na flor por completo, nós temos 24 pontos contando com o cordão das três correntes. Na metade, nós teremos 12 contando com o cordão de correntes. Então, eu preciso tecer, já tendo o cordão de correntes, 11 pontos altos. Então, a gente laça e ao redor do ponto alto que nós tecemos na horizontal e que fechamos o círculo, nós tecemos os nossos 11 pontos altos. Vou tecer todos e volto aqui no final pra continuar com vocês. Legenda Adriana Zanotto